Abraçou esse pedido aí Ó, agora então o Murilo Murilo vai jogar Error Code aí, tá ali na máquina, Murilo Essa é um D27 bem difícil Ele não jogou ainda, eu acho Não, é o primeiro try dele Vamos ver o que ele faz Tá bonitinho o combo até agora Ah, extravaganza Pediram no chat Isso aí Nossa, essa parte aí E o BGA dela é maravilhoso, né gente Tá, extravaganza 521 Vocês querem ver umas escadas osso Vamos ver, eu não lembro dela Cara, eu não tô entendendo Bolhufas do que tá se passando na tela E o combo dele tava indo na tela, velho E essa música, lembrando que essa música vai ser uma das que pode ser escolhida no Rasha A última música do Rasha, do MDM contra o SB Pã, 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 pã Nossa Caralho, mano Ele pegou aquela coisa Vamos lá, vamos lá, força Força, Murilo Nossa, a parte é ossíssima Uou Eita, tá acabando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Raça, raça, raça Pé, velho Meu Deus Olha lá Ah De primeira First try É monstro, né, velho É muito monstro esse menino, velho First try E um sai um ar